Rapaziada, hoje a gente está trazendo mais um vídeo muito mega importante para vocês que estão de olho em um carro desse agora em 2023 Um Polo Sedan 2008 1.6, será que esse carro é a melhor opção para 2023 ainda? Todo ano eu faço um vídeo específico para vocês a cada ano que passa, estou aumentando os anos com o meu Polo Sedan Estou passando por várias experiências sobre esse carro, então hoje eu vou explicar um pouco mais para vocês sobre o Polo Sedan em 2023 Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, estamos começando mais um vídeo pesado na área e dessa vez eu estou aqui com o meu Polo Sedan 2008 1.6 Cara, esse carro aqui foi uma incrível mega escolha para 2023 que eu escolhi Faz 3 anos e meio que eu estou com esse Polo e falar para vocês rapaziada Eu sempre sonhei em ter um carro desse jeito aqui, sedanzinho, super mega completo Que não falte nada com som de painel, até os alto-falantes de dentro ser bom Sempre sonhei em ter um carro desse e cara, esse carro aqui, esse Polo 2008 Sedan superou todas as minhas expectativas Esse carro aqui é super mega incrível E será que vale a pena comprar um Polo 2008 Sedanzão em 2023? Rapaziada, eu falo para vocês que super mega compensa Cara, esse carro aqui é super completo rapaziada Ele estava num preço de Gol antes, né, dessa alta de tabela FIP Com o luxo aí de um Golf Cara, esse carro aqui rapaziada, espetacular Mano, deu uma baixada nele, vocês podem ver que a suspensão deu uma baixada Coloquei a suspensão a rosca nele, ficou lindo, está chamando muita atenção Todo o projeto da instalação dessa suspensão, tudo o que eu fiz nesse carro Está tudo no canal rapaziada Inclusive a seta sequencial que eu coloquei também, né, que ele não vem Cara, eu melhorei muito esse carro em casa, totalmente em casa Tudo o que eu fiz nesse carro aqui, eu gravei tudo para vocês Então está tudo no canal Estamos com quase mil vídeos aí no canal E tem muito vídeo de projeto com esse carro aqui Cara, essa setinha sequencial a gente colocou, fez a modificação Que ela não vem, né Melhorei muita coisa, fibra de carbono coloquei no retrovisor Coloquei na maçaneta, coloquei em várias partes do carro Black piano aqui nas colunas do carro Envelopei aqui do tanque aqui de fibra de carbono também Coloquei o adesivo da Alemanha aí Pegando a frente, teto e traseira E rapaziada, fala para mim, olha a frente disso aqui, cara Fala se não está linda Esse carro aqui está chamando muita atenção por onde eu passo Ele chama muita atenção E é um carro aí que está sendo muito procurado pelos brasileiros hoje em dia Em 2023 Eu vejo muitos comentários de vocês sobre esse carro Sobre se vale a pena comprar em 2023 O que ele tem, se é completo Tem tudo, rapaziada Tudo o que vocês precisam saber sobre esse carro no canal Então vale muito a pena você estar conferindo, cara Que vale muito a pena, rapaziada Se você está interessado em comprar um Polo Sedan Tem tudo o que vocês precisam Desde mecânica, manutenção, tudo no canal, rapaziada Um carro super mega completo Pelo painel arquivo vocês tem o som completasso Com Bluetooth, cartão de memória, pendrive Cara, tudo Você consegue atender telefone Ou sem falar nos alto-falantes Que é super mega top Porta-malas gigante, né Dá para fazer muita modificação nesse carro Dá para melhorar muito Inclusive eu fiz a ligação aqui do segundo farol Estilo Jetta Que ficou muito top Cara, tem muito projeto para você estar fazendo nesse carro Vamos entrar aqui por dentro aqui Eu vou mostrar para vocês um pouco mais Sobre o que a gente tem aqui na parte de dentro Rapaziada, ele é um carro super mega completo na parte de dentro Tem ar-condicionado, direção hidráulica Tem também retrovisores elétricos Travas elétricas Aqui na porta do motorista Você consegue controlar todos os vidros do carro Os da frente e os traseiros Você consegue bloquear a porta Esse botãozinho aqui faz o ajuste de travamento de porta e de vidro Onde só você consegue levantar os vidros do carro Ninguém mais consegue Então isso daqui é uma base de segurança também Para quem tem criança pequena Então é muito top isso, cara Nas portas de trás também ele tem os vidros elétricos Na frente tem os vidros elétricos também Esse daqui é um polo do câmbio manual O som tem nas quatro portas alto-falante Que balança muito, balança demais mesmo É muito top Ar-condicionado gela super mega top Já vem portando farol milha Farol milha, xenon nos milha Xenon em cima também Cara, é super mega completo Aqui na parte de cima ele tem iluminação de leitura Tem iluminação também a interna aqui Que clareia tudo Tem vários acionamentos E cara, muito top O acabamento aqui em caramelo também Eu estou pensando em fazer a parte do painel em caramelo Vamos estar fazendo Alterei volante O volante que veio não foi esse Era um volante original do carro Fui e alterei para o TSI Que fica muito mais lindo no carro Ele é um carro que está com escapamento esportivo Tudo que você faz nesse carro aqui Pega super mega bem Tem muito upgrade para você Estar fazendo muita modificação Para quem curte modificação O Polo Sedan é um carro aí Que vai te surpreender nessa parte de modificação Tudo que você fazer nele Vai ficar lindo E vai chamar muita atenção rapaziada Muita atenção mesmo É um carro espetacular O espaço dentro também Tem várias portas moedas Várias coisas Cara, muito interessante esse carro aqui Então vale muito a pena você estar conferindo Muito a pena você estar comprando agora em 2023 Então, bora sair no carro vlog E falando um pouquinho mais sobre esse carro Rapaziada, essa daqui é a chave canivete Essa chave canivete tem três funções Que é o travamento Porta-malas elétricos E destravamento Com essa chave aqui Você consegue fazer o acionamento De abaixar os vidros pela chave Do lado de fora do seu carro Do Polo Então, você consegue abaixar E levantar E deixar da altura que você quer os vidros Pela chave, rapaziada Mano, você é louco, rapaziada Esse carro aqui é incrível Incrível Vamos falar um pouco mais sobre ele Alguns detalhes que vocês precisam saber Dando a partida Vamos saindo A direção hidráulica do Polo, cara É muito boa É uma direção super leve, cara De verdade mesmo, rapaziada Vocês não vão se arrepender De estar comprando esse carro aqui Eu falo pra vocês É um super mega carrão aí Pra quem quer pegar em 2023 Vai ser uma melhor aquisição de carro Pra 2023, rapaziada Fala isso Porque eu tô quase quatro anos com o carro E eu sei bem do que eu tô falando Cara, esse carro é incrível, rapaziada Incrivelmente incrível Não tenho o que reclamar, mano E vamos lá Consumo desse carro aqui O consumo dele é original mesmo É, no etanol ali É fazer 7,5, né No etanol Se você andar de boa Dependendo do seu pé aí Pode ser que chegue a uns 8 Pode ser, rapaziada Mas o ideal dele é um 7,5 aí 7,5 no etanol E na gasolina ele faz 9,5 Então é um consumo bom, cara Pra você... Sei lá, mano É um consumo bom Por ser um carro aí Que é forte, cara 1.6 aí Um motorzinho que puxa bem Eu acho um motor forte, cara De verdade mesmo, rapaziada Só que o meu tá mexido O meu tá com escape esportivo Então ele acaba não fazendo Essas quilometragens aí Com um litro de etanol Por conta das modificações que eu fiz Mas o original dele é isso Cara, eu não acho um consumo muito alto Por ser um carro aí que puxa bem Eu acho um carro razoável Mas pra quem tá acostumado Com um carro 1.0 ali Ele vai estranhar bastante Mas aí tem diferença, né, filho? Você pegou um carro 1.6 Motor mais forte do que 1.0 Então Vai ter isso, cara Mas não é... Eu não acho bem Um 7km aí Com um litro de etanol aí Num carro 1.6 Que puxa bem Eu acho um consumo bom Na gasolina fazendo 9,5 aí Cara, um consumo ótimo Ótimo pra um carro forte É um carro que ele não dá manutenção É um carro que ele é guerreiro mesmo Motorzinho filé Cara, esse carro aqui é guerreiro Rapaziada do céu Pensa num carro que é guerreiro É o Polo Carro guerreiro mesmo Carro não te deixa na mão Carro não quebra, mano Não quebra Tem algumas... Alguns defeitinhos ali que dá Mas é coisa simples ali Pra tá resolvendo Já fiz algumas manutençãozinhas Já Na parte de cabeçote Já já mostrei pra vocês Quanto que eu gastei E tudo mais Vale muito a pena Você estar conferindo aí no canal Porque se você tem um Polo aí E tá precisando fazer A parte de cabeçote Você vai estar inteirado aí Sobre... Certinho aí Né Sobre essas opções Essas opções Quanto você vai gastar Tudo mais Então vale a pena Você estar conferindo aí no canal Tem tudo, rapaziada Todos os tipos de informação Que vocês precisam desse carro No canal Vale muito a pena Você estar vendo É um carro confortável Eu coloquei suspensão a rosca nele Pensei que ele ia perder o conforto Que nada Ficou mais confortável ainda Vocês não tem noção Como ficou confortável esse carro Ele é um carro espaçoso Por dentro, né, mano Muito espaçoso De verdade O porta-malas dele É pra quem gosta de viajar mesmo Quem tem a mala gigante Ali cabe muita coisa É um carro que ele vai te dar Um luxo, né Um luxo dos carros populares Tem muito carro popular aí Que tá saindo Que às vezes não tem Nem metade do que esse carro tem E você vai pagar lá na base De 70 mil 80 mil reais aí E às vezes não tem O que o Polo 2008 Mais antigo tem Entendeu? Então, sei lá, mano Vale a pena você estar pesquisando Bastante Mas eu Escolhi o Polo E escolheria novamente Me perguntassem Ah, você escolheria o Polo novamente? Sim, rapaziada Sem dúvida O carro aqui é incrível, mano Incrível Então, sim Vale super mega pena Em 2023 O Polo Sedan 2008 Carro top demais Vocês vão curtir muito Então, é isso, rapaziada Deixa muito like Se inscreva aí no canal Ativa o sininho Compartilha o máximo Que vocês puderem Tamo rumo a 19 mil inscritos A gente vai chegar logo Logo, se Deus quiser Se vocês precisar De alguma informação Sobre esse carro Vocês deixam nos comentários Que eu vou estar vendo E vou tentar trazer pra vocês Rapaziada, fechou? Mas tem quase mil vídeos no canal Muitos vídeos sobre esse carro Desde manutenção Sobre tudo Que vocês precisam saber Então, é isso aí Deixa muito like Se inscreva no canal Tamo rumo a 19 mil inscritos Tamo quase batendo, mano Tamo junto É nóis Obrigado por tudo, rapaziada Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri